O ensino confessional tem como característica não somente focar no conteúdo que vai ser ensinado em sala de aula, mas no que esse conteúdo vai ser aplicado à vida. E esse conteúdo aplicado à vida são os valores que nós transmitimos a partir da educação confessional. Portanto, não tem como fazer educação confessional sem se preocupar com os valores que estão sendo transmitidos.